Nós estamos desde o mês de janeiro, né, trabalhando juntamente com o Executivo Municipal, mas nós, através da nossa bancada PTB, correndo atrás dessa questão do posto de IGP. Fechou em janeiro, e aí a gente está indo de atrás de informações e busca e vê como é que está. E eu tenho aproveitado essa questão da pandemia para muitas vezes ligar para os setores do Estado, porque haja visto que eles também não estão se reunindo muito, estão encaminhando suas documentações de home office e tal. Então, acaba facilitando um pouco, né. Então, conseguimos, né, agora já, um passo muito importante que foi dado demais, que eu tenho aqui para te mostrar, né, e você poder testemunhar para os ouvintes, né. Se certificar. É, que foi assinado o termo de cooperação, que entre o município de Lagoa Vermelha, que é através do Executivo, e a Secretaria de Segurança Pública. Então, agora nós temos a parte formal realizada, né. Então, é um termo de cooperação, o convênio, foi assinado e publicado no Diário Fissal do dia 16 de julho. Então, ontem até o pessoal da Secretaria de Segurança Pública me enviou uma cópia, né, da documentação, que a gente está sempre cobrando como é que estava e tal. Então, o vereador está lhe mandando, né, a questão de uma cópia do convênio. Então, estamos com o convênio feito agora, assinado, e agora nós dependemos do servidor para trabalhar. Nós temos um aspecto que é a questão da questão regional do posto do IGP. Então, nós precisamos de um servidor do Estado que trabalha ali para ficar esse caráter regional, que atende mais, em torno de 10 municípios. Mas não é só porque ele atende os 10 municípios, porque, sendo regional, ele vai ter, ele vai dar andamento mais rápido das cartas de identidade, de toda a documentação que precisa ali. E nós estamos, se ele ficar só com os servidores do município, já fica só um posto de atendimento, né, avançado. Então, daí nós precisamos que se continue do caráter regional. Semana passada, eu conversava com o secretário Ranolfo, né, através de mensagens do WhatsApp, que é o meio mais rápido e fácil de conversar com essas autoridades, até porque o secretário Ranolfo foi o vice-governador, né, e colocava para ele que as informações de nomeações dos servidores do IGP, né, que há poucos dias foi publicado. Então, se não me engano, ontem foi nomeado novos servidores do IGP, e agora nós aguardamos. Porque nós tínhamos um, estávamos trabalhando com uma cedência de um servidor de um outro órgão do Estado. Está meio devagar e tal. Caso eu não dê esse servidor, né, o mesmo que o mesmo venha, nós estamos trabalhando com um servidor efetivo do IGP para poder trabalhar aqui. E futuramente, aí, continuar a luta para nós reabrirmos ali o posto médico legal, que também é uma luta que nós já iniciamos quando fechou essa questão do IGP, já deixamos apontado, né, para a diretora do IGP, que estava aqui no dia, aqui na reunião, aqui na Prefeitura Municipal, inclusive você estava presente.